Alô, alô, comunidade arrasadora, tudo bem com vocês? Estamos de volta ao podcast e nessa nova temporada não poderia estar mais feliz porque a minha convidada é simplesmente Rejane Toigo. Seja bem-vinda, Rejane, vou já falar de você. Dá um oi aí pra galera. Ai, Carol, eu que te agradeço por esse convite, conversar contigo. Já estávamos conversando, né, nos bastidores. Nos bastidores. Vamos ao vivo que a gente está perdendo o assunto. É sempre maravilhoso, agradeço muito, muito o convite. Vamos abrir o verbo aqui, né? Vamos falar desse mercado? Vamos falar do que você quiser, joga o tempo aqui. Não tem script hoje aqui, né, Re? Olha, até meus vídeos eu tenho ido gravar sem script e tem funcionado bem. Olha, que coisa boa. Vamos inaugurar essa nova era aí dos podcasts, dos vídeos, de tudo. Sem Nutella, né? Sem os Nutella, sem os nuggets, vamos fazer vídeo mesmo espontâneo, sem aquilo tudo igual, fugir das formas. Um bate-papo, né? Uma conversa. Uma conversa, uma conversa. Mas olha, Re, a Re, eu falei pra ela aqui nos bastidores que ela é a cientista do marketing digital. Estávamos discutindo sobre esse posicionamento, sobre esse lema que eu quero colocar aqui, essa legenda que eu quero colocar na personalidade dela. Mas brincadeiras à parte, assim, eu tenho muito prazer em ter a Regiane como parceira. A gente estava falando aqui sobre encarar ou não encarar pessoas como concorrentes, né? E a Regiane, apesar de atuar aqui também com marketing digital, ensinando marketing de conteúdo, que é uma coisa que eu também ensino. Jamais vou considerar uma concorrente. Pelo contrário, uma grande parceira, uma inspiração. Me inspira intelectualmente. A gente tem muitas identificações e estávamos outro dia conversando no WhatsApp sobre momentos, fases que nós passamos aqui nos bastidores do marketing que eu acho que o público tem que saber também, né? Nossas seguidoras, nossa comunidade. Porque, às vezes, quem olha de fora acha que a gente não passa por esses sentimentos, assim, de... Ai, estou cansada, quero largar tudo. Ai, peguei bode, não quero postar. E toda a ansiedade que vem também, a reboque de tudo isso que a gente passa aqui nesse modelo de negócio que é maravilhoso, que a gente consegue ser realizada, contribuir com as pessoas, ganhar o respeito e reconhecimento das pessoas. Mas também tem momentos que a gente quer dar uma sumida e correr para as montanhas, né, Regiane? É, como se fosse possível, né? Como se fosse possível, porque também, aí é que eu quero pegar o gancho e pegar toda a experiência da Regiane, se ela passa por isso, como que ela lida com isso, até porque ela conhece muito bem o cérebro humano, vai poder dar dicas aqui, muito embasada cientificamente. E vamos começar por aí, Regiane, você sente bode do digital, às vezes? Sinto, sinto bastante. Outro dia meu filho me perguntou um negócio assim, mãe, se tu fizesse um lançamento de 50 milhões de reais, tu ia postar no Instagram? Eu falei, meu filho, se eu fizer um lançamento de 50 milhões de reais, o meu Instagram será deletado. Vai sumir, Regiane? Não, a gente precisa de você no Instagram. Eu não sei, porque, né, outro dia também estávamos falando, é um negócio para mim, Instagram é um negócio para mim, o marketing digital é um negócio para mim, é a forma como eu ganho dinheiro. Eu, né, não sei se todo mundo, acho que muita gente aqui não me conhece, mas eu tenho uma agência, eu sou dos bastidores, a gente trabalha com lançamento. Quando eu decidi botar a minha cara, não faz muito tempo, faz muito menos tempo do que eu trabalho, faz três anos e pouco eu resolvi ir para o YouTube, ainda demorei um pouquinho para trabalhar o Instagram. E a minha ideia era ficar nos bastidores e usufruir, né, do que o marketing digital pode nos trazer, enfim, de oportunidade de rendimento. Mas quando eu decidi, foi uma questão assim, ó, eu preciso ter um plano B, né, eu não posso botar todas as cestas, todos os ovos na mesma cesta, então eu fico dependendo do meu expert, eu dependo do expert fazer as coisas. Então foi um momento de independização, e aí teve aquela mescla, eu fui virando uma pessoa ali, eu fui tendo alunos, eu fui me envolvendo com aquilo, aquilo virou uma parte da minha personalidade e tal. E eu acho que todo mundo vai passar por isso em algum momento. É impossível dizer, eu estou aqui só por dinheiro, hoje, né? Hoje eu tenho vínculos, com toda certeza eu tenho vínculos, né, através da minha história sendo contada. O legado, né? É. Tá sendo construído, a gente vai viciando um pouco, né, nessa coisa de legado, é meio viciante, né? Total, é dopamina. Então, assim, a rede social, ela é o arquétipo da nossa convivência social. Hoje a gente pode ficar o dia inteiro em casa, sozinho, pandemia, não sei o quê, mas a gente convive com milhões de pessoas ali. Tu troca informações, tu troca gostar, não gostar, tu troca comentários, tu troca ideias, tu conhece pessoas. Por exemplo, eu e a Carol, a gente é tão íntima, a gente nunca se viu. É verdade. Se Deus quiser, se a pandemia deixar, você vai me visitar aqui em Portugal, vou poder te ciceronear, né? Tô só esperando esse momento para uma passagem para a Europa, vou começar por aí, com certeza. Então, e aí esse nosso círculo, ele ampliou e ampliou também a quantidade de dopamina que a gente ganha, né? Que a gente produz todos os dias quando a gente tem os aplausos, ou seja, uma vez eu encontrava as minhas amigas, sei lá, uma vez por semana, no churrasco, duas vezes por semana. Hoje eu encontro todo dia no Instagram e elas estão ali batendo palminha para os meus posts, né? E aí meus alunos viraram meus amigos e aí a gente tem... E isso aumentou, isso inflou a nossa necessidade de dopamina. E aí, como é que a gente vive agora, né? Engraçado, eu estava pensando aqui nos empreendedores que a gente ouve falar, né? Nas biografias, nas figuras públicas que a gente admira, que vem de uma época que não tinha essa exposição em rede social, essa dopamina toda. Mas ainda assim a gente viu pessoas ficarem milionárias, bilionárias e continuarem muito ativas, né? Trabalhando, construindo novos negócios, com um senso de missão muito grande. E a sensação que eu tenho é que a rede social contribuiu muito para expandir e mais cedo, de forma mais precoce, esse chamado, esse senso de missão para todo mundo, né? Porque a gente vê o outro falando, a gente se espelha também. Talvez eu fosse adquirir esse senso de missão, sei lá, mais perto de me aposentar, ou numa fase que eu já estivesse muito bem financeiramente, muito tranquila. E agora, o que eu vou fazer? Mas não, assim, parece que antecipou. Mesmo a gente encarando como um negócio, é impressionante como às vezes a gente não consegue parar, porque a gente lembra, pelo menos comigo acontece isso. A gente lembra que tem alguém lá do outro lado esperando uma palavra, ou talvez sentindo falta, e isso dá um misto de sensações na gente, né, Rejane? Do tipo assim, meu Deus, será que em algum momento eu posso parar? Será que eu vou conseguir ficar offline? Isso nos dá uma responsabilidade, né? Ter audiência é ter responsabilidade, né? Passou a ser. Claro, a gente encara assim, não sei se tem gente que encara só audiência como súditos, né? Às vezes eu tenho impressão. Os súditos! Os súditos! Mas eu acho que ter uma audiência, ter alunos, ter pessoas que se espelham, que se espelham na gente, que esperam que a gente diga uma palavra, eu acho que isso é uma responsabilidade. Mas isso também gera dopamina. É, isso gera dopamina, e o misto de sensações que eu falo é porque isso também gera ansiedade, pelo menos em mim. A dopamina, Carol, ela tá associada aos estados de ansiedade, então sempre que você tem, por exemplo, sabe a pessoa que joga muito, a pessoa que vai no bingo, a pessoa que compra muito, a pessoa que... A gente não consegue saber exatamente se ela compra pra... Porque é um ciclo, é um círculo, né? Ela compra pra deter a ansiedade, ou a ansiedade, ou ela fica ansiosa porque ela compra, entendeu? É uma bola! Então, o excesso de dopamina, ele é... ele provoca ansiedade. Inclusive, tem até alguns movimentos bem interessantes, que é o controle da dopamina, o controle intencional da dopamina, através justamente do controle do que te dá prazer, e do controle daquilo que te impele a ter uma satisfação momentânea, né? Então, tem aí... tem vários movimentos até ensinando a fazer isso. Meu filho lê muito sobre isso, lê muito. Ah, que legal! Bem legal! Ele agora tá com dois celulares, e um celular dele não tem no Instagram, e o outro ele acessa só num determinado horário do dia. Então, ele deixa lá desligado, ele é um celular velho, daí que ele vai olhar o Instagram, porque ele entendeu o quanto prejudica as atividades dele. Tinha que ser filho de Rejane Toígo, né? Pra ter esse nível... Gente, sabe o que ele tá estudando? O que a pornografia faz no cérebro? Ele começou a estudar, e aí ele trouxe esse assunto pra mim, eu vou... eu vou fazer um post, vou fazer um vídeo, porque muita gente não sabe. Muita gente acha que é uma coisa inofensiva, mas não é. Olha que fantástico, né? Esse exemplo em casa, como faz diferença. E eu fico, assim, me perguntando, o meu exemplo, né, de ser super conectada, gerar muito conteúdo, nos últimos seis anos, sem parar, hoje eu tô me questionando algumas coisas do que que isso gerou, assim, de referência pras minhas filhas, mas ok, a gente faz o melhor que a gente pode, com os recursos que a gente tem, porque eu também tinha que construir esse negócio, né, era um projeto de vida. Proporcionou coisa pra elas, né? Exatamente. Os meus não querem. O meu não quer as mesmas, tá entendendo? O meu não quer. O Vichens, ele não quer exposição. Pois é. E eu não queria ser adolescente nessa época do mundo, apesar de ser uma das melhores épocas do mundo pra você se expressar, né, e expressar a sua criatividade, porque por mais que seja, a gente fala, né, das melhores épocas do mundo pra empreender, das melhores momentos da humanidade pra tanta coisa, né, pra você seguir o seu propósito, pra você conseguir ganhar dinheiro fazendo o que você ama, porque hoje você tem ali uma plataforma que te permite empreender várias plataformas e conectar com as pessoas que você precisa conectar. Ah, então, tem um monte de... É a tal da dualidade, que a gente falava aqui nos bastidores, né? Tem tanto ponto positivo, mas se você não cuidar dos negativos, ele te derruba. Eu vejo as minhas meninas, que são adolescentes, nesse processo de comparação na idade delas. É uma coisa, Rejane, que adoece os adolescentes hoje. É uma coisa... É, assim, a gente sempre se comparou, né? Acho que na adolescência a gente também se comparava com a coleguinha do colégio, só que a gente não tinha, assim, uma disponibilidade de ferramentas pra se comparar com pessoas que estão muito distantes e que, às vezes, podem parecer mais perfeitas do que se tivesse ali na escola. E o volume, a intensidade também, né? Você abre ali um feed e... Enfim, a gente tá aqui... Frequência e intensidade, né? Frequência e intensidade. Então, assim, também adoece mais rápido. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu não acho uma época boa de manter a saúde mental. Sobretudo porque a gente ainda é muito precoce o que a gente... O que as pessoas... O que uma pessoa comum sabe sobre o cérebro. É muito pequeno esse conhecimento ainda. Eu acho que daqui a 20 anos, a gente vai ter uma visão melhor de quem somos no meio de tudo isso. Parece que a tecnologia veio sem a gente estar preparado. Mas não tem como. Não teria como ser diferente, né? Mas eu acho que as próximas gerações vão sofrer, como o meu filho, as tuas filhas, vão sofrer pra encontrar um caminho, né? Sim. E aí as próximas... Ah, que legal essa visão. Não tinha pensado nisso, né? Os netos e talvez netos e bisnetos já vão estar num momento aí bem mais de achar o ponto de equilíbrio, né? Que é o famoso equilíbrio que a gente busca na vida, que é tão difícil, mas que é a chave pra tudo, né? Praticamente tudo na vida, se você buscar o ponto de equilíbrio, você conquista aquilo que você quer sem perder tudo, né? Porque como diz, acho que até o Brandon que fala isso, né? O Brandon Bouchard, que é um coach de alta performance, e ele fala assim, olha, ser bem-sucedido perdendo a família é fácil, né? O difícil, ser alta performance é quando você consegue conquistar as suas metas, seus objetivos, né? Crescer na vida, tudo que você quer, e, cara, sem destruir o resto, porque isso é que é ser alta performance. Se a saúde não resolve, né? É rico sem saúde. Troca a tua saúde pelo dinheiro, tu vai usufruir desse dinheiro quando, né? Exatamente. Mas falamos muito aqui do problema, ele é real, ele tá batendo direto, assim, na minha caixa de perguntas, enfim, na minha comunidade de alunos, as meninas, às vezes, estão super empolgadas, parece, assim, aquele gráfico de picos e vales, assim, né? Bipolar. Então, eu tô super empolgada porque você começa a se expor e a produzir conteúdo e vem a dopamina do feedback das pessoas e passa aquela fase dos parentes e amigos chamando de blogueirinha e depois todo mundo quer saber como é que faz, né? Então, tem esse pico no início, esse gás, né? Parece que a gente tá empolgado, aí depois, incrível, vem um vale do tipo, tô exausta, não aguento mais, parece que nunca acaba. E eu tava falando com elas um dia desse, dando um conforto, que nós passamos por isso. Então, vamos lá. Como é que a gente faz, nós aqui, então, que temos um negócio digital e temos a consciência que não podemos realmente parar com isso? Isso é parte essencial, né? Aliás, é o core business, é o coração do nosso negócio, essa exposição, essa produção de conteúdo. E vamos compartilhar com a galera aqui, primeiro, pra eles se sentirem bem que eles não estão sozinhos, né? Que a gente também sente isso. E como é que a gente faz? Como é que você faz? Então, Carol, o meu segredo, o meu segredo é ter conteúdos que a equipe é capaz de fazer pra mim, eu aprovar e eu ficar há muito tempo, né? Então, eu viajei um mês agora e eu só postei o que eu tinha vontade, porque o resto tava programado, entendeu? Então, assim, eu não deixo as pessoas que confiam em mim sem uma palavra. Eu fiz ainda, fiz uma live, eu acho, quando eu tava viajando pros meus alunos pra responder, pra não deixar. Mas eu tinha equipe ali que pegou os vídeos que eu já fiz pro YouTube, fez os nuggets. Então, assim, as pessoas não ficaram na minha ausência, porque eu tava com outras coisas. E aí, e uma coisa também que pra mim foi legal, quando eu tava lá, eu fiz stories viajando, né? Que foi quando a gente falou que eu tava aqui, né? E eu adorei, que eu vi um lado super pessoal seu, parece que você tava, assim, solta, vulnerável. E aí, daí eu falei assim, ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou postar aqui alguns momentos nossos pra eu guardar. Porque às vezes também a gente tá, eu tô tão acostumada, pelo menos, né? A gente tá tão acostumado. Enquanto eu tô ali vivendo, eu não pego o celular. E isso é uma combinação que a gente tem, eu e o meu marido. Então, assim, ah, estamos jantando, a gente não vai pegar o celular. Só que a gente também não registra algumas coisas que poderia ficar. A gente não pode viver de registro, né? Então, na viagem, a gente fez isso. A gente se dete... Eu me detive, né? Eu fiquei usando o meu stories para os meus registros, aquilo que ela é pra mim, sabe? Então, foi legal. Porque quando eu senti vontade, eu fiz. Quem me acompanha sabe que eu não sou uma pessoa que eu faço muitos stories, assim, sabe? Eu tenho o momento do dia. Mas, Carol, eu não tenho tempo realmente pra, né? O meu dia é muito... Ah, eu também não. Eu também não. E, assim, eu falo mesmo, né? Pra minha galera, apesar de eu ter curso de Instagram, ensinar Instagram, que, assim, se eu tiver que ensinar que tem que fazer 100 stories por dia, 10 posts por dia, eu peço demissão desse posto de treinadora de marketing digital. Porque não é... É fora da minha realidade. Eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho um negócio pra cuidar. Eu tenho duas coisas. Mas você acha que é necessário? Também não é. Não, por isso que eu falo. Gente, a gente quer viver do digital. A gente quer monetizar com o digital. Mas a gente não quer viver para o digital, né? Porque não pode ser só isso. Eu me recuso a acreditar que tem que ser assim. E eu sigo, eu sigo tendo o meu sucesso proporcional àquilo que eu tô disposta a investir, né? Do meu tempo. Então, eu tô tranquila com essa equação, né? Eu vou investir um tanto, não vou ficar o dia inteiro, não vou fazer sem stories por dia. Tem dia... Hoje de manhã, por exemplo, eu me dei conta que tava sem nenhum story. Eu olhei e falei, inspirou tudo, deixei vencer. Que bom! Eu acho que não sei. Olha, toda semana tem um dia. Volta e meia vez. E uma vez eu tinha... Eu pedia pras meninas compartilharem tudo que as outras pessoas me marcavam. Agora a gente suspendeu essa operação. Aí, daí fica sem mesmo, né? Porque eu não tenho tempo de fazer. E aí eu fico pensando, eu tô na mesa com a minha família, eu vou ficar fazendo stories, eu tô ali com eles, eu não tô com as pessoas que estão lá do outro lado do story. Então, eu procuro ter uma linha de conteúdo que é o momento que eu vou falar pras pessoas. Mas eu não tenho como mostrar o meu dia a dia, ficar mostrando o tempo todo, porque isso irrita. Aliás, tu já ficou com uma pessoa porque eu já tive essa experiência. Com uma pessoa que fica o tempo todo fazendo stories de tudo. Ah, só um pouquinho. Fala isso aqui pro meu story. Gente, eu fiquei assim. Não, eu não vou conseguir, entendeu? É, eu sou da filosofia, a moda antiga, aqueles ditados da avó, tudo demais enjoa. Então, eu acho que tem ali um ponto de equilíbrio, vai. Tipo, a gente tem que fazer, aparece ali naqueles momentos estratégicos do dia, dá uma paradinha, faz. Que sejam dez, que sejam cinco, que sejam vinte, mas não tem que ter aquela regra, aquela fórmula fechada, como às vezes a gente recebe, né? Tipo, tem que fazer, qual é um mantra assim? Tem que fazer, não sei quantos por dia. Eu não gosto dessas regras super enlatadas. Bom, cada estratégia é uma estratégia. Tem gente que vem e diz assim, ah, porque você precisa fazer, é o feed que te faz crescer. Aí tu pega perfis gigantes, que a pessoa faz um mês que não posta nada no feed, e já cresceu 100 mil seguidores, que a pessoa só faz stories. Ou tem outra pessoa que não faz stories, e que cresce, tem uma conexão gigantesca. No meu caso, a minha estratégia é toda portada no YouTube, que eu faço a pauta por lá. Por exemplo, até vou te dar um exemplo. Ontem eu fiz um vídeo para o YouTube e foi para o ar, às 5 da tarde. Das 5 da tarde até a meia-noite, vendeu 5 cursos de R$ 1.600. É a minha estratégia, é o que funciona para mim. Olha, que maravilha. Amém, isso daí. Né? Aí o que eu faço quando eu vejo? Isso eu não consigo. No Instagram, eu não tenho esse resultado, nem só posso. Não, e o YouTube é aquela história, né? Que os vídeos ficam trabalhando para a gente ali durante meses, anos. Cara, e agora o que eu vou fazer com esse vídeo? Esse vídeo vai dinheiro nesse vídeo, entendeu? Vai patrocinar. Vai o patrocinado, entendeu? Nem eu sabia que o vídeo ia dar esse, né? E assim, o vídeo não tem nem mil visualizações. É esse o resultado que eu estou olhando, entendeu? Olha, para você ver como as tais das métricas de vaidade realmente não pagam a conta, né? E assim, Carol, ainda falei para o meu marido, olha só, o vídeo está com mil visualizações e não teve um comentário. E aí as pessoas achando que você precisa... Cara, o único engajamento que a gente precisa é você convencer alguém de que você vai conseguir ensinar ela de alguma coisa. E às vezes você não precisa, entendeu? Eu até estou numa assim, sabe? Eu estou numa... No momento que eu já olho, assim, eu vejo o tamanho do mercado da pessoa. Pode falar, né? O que eu quiser, o que eu não gostar. Claro, estamos aqui para falar, inclusive para dar soluções, né? E dar esperança para essas pessoas que não querem viver para o digital. Elas querem viver do digital. É isso que eu te chamei aqui. Eu olho um perfil, por exemplo, você olha um perfil de uma pessoa que tem... Fala para a massa, né? Sei lá, um funkeiro, ou uma pessoa que é cantor, ou um ator da Globo. Aí você vai ver, a pessoa tem um milhão e duzentos... Dois milhões de seguidores no Instagram. Isso está compatível com o tamanho da pessoa que ela atinge, né? Agora, você pega alguém que trabalha com marketing digital, tem sete milhões de seguidores. Gente, é compatível com o tamanho do mercado, daquela fala? Então, você já fica pensando o seguinte... Eu já fico pensando o seguinte... Tem muitos segmentos que as pessoas utilizam de artifício, que às vezes não vou dizer que é seguidor comprado, mas pode ser um excesso de anúncio que não deixa de ser comprar seguidor para forjar uma autoridade para chancelar uma venda, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E não é esse o trabalho que me interessa. O que me interessa é o trabalho técnico. Eu quero mostrar para a pessoa, assim, eu sou capaz de te ensinar a fazer isso para você fazer aquilo. Então, eu acho que a gente chegou nesse momento que a gente tem que pensar nesse tipo de coisa e pensar qual é o nosso modelo de sucesso, né? Que nem tu falou. Exatamente. Meu Deus do céu, eu quero ficar escravo da minha atividade. Eu falo isso para o meu marido, né? Hoje não é mais assim, mas uma vez ele tinha um carro novo e a gente não podia entrar no carro. Eu falo, para, olha só. Esse é um ótimo exemplo. O carro é meu escravo. O carro é meu escravo. Eu sou escrava do carro, entendeu? Ah, e esse exemplo é ótimo, né? Tipo, você tem um brinquedo novo e não pode usar o brinquedo, né? Tem a roupa nova e não pode usar para não estragar. Entendeu? Então, não é assim. Eu não sou escrava de nada. É as coisas que me servem e não eu que sirvo as coisas. E com a rede social é igual. E aí a gente tem que olhar para essas métricas esquecendo as métricas de vaidade para você conseguir friamente olhar aonde é que você é bom, aonde é que você comunica, aonde é que o povo se encontra. Quais são os pontos fortes? Olha, meu ponto forte é estudar o YouTube e descobrir. Eu tenho essa, né? Eu descobri qual é o vídeo que as pessoas vão procurar. Então, é isso que eu vou usar, entendeu? Porque o meu ponto forte não é ficar fazendo stories sem stories por dia. Então, eu acho que é isso que a galera tem que identificar. Só que a gente só identifica isso e a gente larga de mão a dopamina da vaidade, né? Sim, sim. A fatídica dopamina que a gente gosta, né? Assim, acho que a gente não pode negar que o crescimento, né? Em termos de métricas de vaidade, de seguidores, de audiência, o próprio engajamento ali explícito, visível, nos feeds da vida. É um indicativo. É um indicativo, é preditivo. É também um sinal, assim, de endosso ao nosso trabalho, né? O que é muito bom, porque dá uma autoconfiança de que a gente está no caminho certo e de que a gente vai conseguir expandir essa mensagem, vai conseguir expandir o negócio, porque por trás da mensagem vem o negócio, todos os resultados financeiros do negócio. Então, isso, a gente não pode ser hipócrita, né? Que todo mundo quer isso, todo mundo busca. Eu acho que o que atrapalha muito é quando a pessoa vem na ilusão de que ela precisa alcançar isso, que é a primeira coisa, que é a prioridade, e se frustra muito, né? Porque é aquela história, a expectativa gigante que é muito construída nesse mercado, de rapidez, de você conseguir as coisas, de conseguir o tal de seis em sete, de conseguir os tais dos dez mil seguidores do dia para a noite, não sei o quê, com algumas técnicas, com alguns hacks. E esse discurso eu não gosto, assim, ninguém vai me ver batendo nessa tecla, apesar de saber que isso vende, porque é isso que tira as pessoas do jogo, é esse tamanho da expectativa versus o que acontece na realidade. E aquela pessoa é tão boa, competente, ela poderia ter esperado um ano, e aí ela ia poder usufruir, né, do retorno do marketing digital, que, sem dúvida nenhuma, é maravilhoso. A gente vive disso hoje, a gente tem um negócio lucrativo, sustentável, gostoso, né, Rejane, com liberdade. Nossa, maravilhoso, Carol. Eu ontem ainda, eu falei também para o meu irmão, que o meu irmão vai entrar para o digital, ele está fazendo, eu falei, Fábio, assim, ah, mas tu trabalha demais. Eu falei, sim, realmente, mas quando eu tinha a loja, eu trabalhava mais ainda, só que eu não tinha tudo que eu tenho hoje, eu não podia, então, assim, é uma oportunidade incrível, mas a gente não pode se deixar emocionalmente levar pela ilusão, né? E quando eu digo, assim, ó, não é que a gente não precisa ter engajamento, a gente não precisa ter seguidores, isso é uma consequência do nosso trabalho, mas não é esse o objetivo, isso é só um meio de, entendeu? Então, não é, se for, se passar a ser o objetivo, é porque você está botando só a tua emocionalidade, ou seja, você está correndo para se provar com aquilo ali, e você tem que pensar no lucro, esse é o meu discurso, e, às vezes, você tem gente que não tem tanto engajamento, não tem tanto seguidor, e que vende mais do que quem tem um monte. Ah, com certeza, a gente tem inúmeros exemplos, mas, voltando aqui, eu acho ótimo você ter falado esse exemplo do YouTube, né? Foi fantástico, porque eu acho que ele motiva as pessoas que estão vendo, ele dá esperança, né? De que é possível, sem que você tenha que virar uma celebridade mega popular, porque isso é sinônimo de ser útil, né? Se você produz um canal do YouTube pequenininho, nichado, bem posicionado, e está ali entregando valor de forma consistente, fazendo ali seus vídeos que entregam o que a audiência realmente precisa, esses vídeos vão gerar retorno, e a mesma coisa o Instagram, a mesma coisa o LinkedIn, cada macaco no seu galho, né? De acordo com onde está o seu público potencial. Isso foi, assim, realmente fantástico, mas, voltando à questão aqui de como lidar, né? Com essa ansiedade que dá no meio do caminho, e aí você deu uma dica muito prática, que é a questão da equipe, e da organização, e do planejamento, que, realmente, a gente, no início, a gente não consegue, a gente tem que trabalhar muito, eu não comecei assim, você também não, a gente era sozinha, eu keep, eu presa, mas eu acho que é uma dica muito legal falar dessa questão da formação de equipe. Eu comecei fazendo para os outros, Carol. Então, essa é a minha, né? Eu comecei criando conteúdo para os outros. Então, para eu poder criar conteúdo para várias pessoas, eu tinha que trabalhar programado. Então, isso eu levei para o meu conteúdo. Não, eu tenho conteúdo autoral, tem um postzinho ali que hoje eu fiz enquanto esperava consulta, eu mesmo fiz a arte, tudo, ficou horrível, mas, sabe? Mas, assim... Aliás, podemos falar disso também, né? Podemos. Da não perfeição, né? É, exatamente. Mas, eu tenho, se eu não puder fazer, ia ter post, já tinha entrado um post de manhã, e vai entrar um, vocês da tarde. Então, eu tenho a programação. É isso, é isso que eu procuro também ensinar, né? Para os alunos, que hoje o meu maior grupo de alunos são os social media, aqueles que vivem, né? Que querem fazer a mesma trajetória que eu fiz de viver de conteúdo. Então, essa é a minha trajetória. Eu precisava atender o outro, eu precisava descansar no final de semana, então eu tinha que organizar o conteúdo de outras pessoas. É mais difícil fazer isso para a gente? É. É. A gente desprioriza, né? Vai deixando para lá. Mas, se a gente faz, isso dá uma liberdade, assim, dá uma paz, né? Nossa, uma paz. Imagina tudo programado para as próximas duas semanas, e aí o que vai acontecer? Você só vai ali no meio colocar conteúdo que você quer, que você se inspirou, e aquilo vai brotar de você. Então, isso também é uma coisa que o YouTube me ajuda, porque eu fiquei três anos e meio fazendo dois vídeos todos os dias, então eu pego lá o primeiro vídeo que eu fiz, e ele vira um nugget, e ele pode ir para o IGTV, ele pode ir, ele pode, as pessoas pegam também o meu conteúdo, transformam em post e tal. Então, isso, isso é, eu acho que é um caminho para as pessoas que querem, como a gente, não precisar fazer, ah, o que eu vou postar hoje? Ah, postei hoje e amanhã? O que eu vou? Porque isso dá uma agoninha. É, é investir mesmo no início nessa produção, né? De criar, eu acho, de criar a sua cara, a sua narrativa, e depois ter pessoas que consigam entender a sua pegada, mas para isso, antes você vai ter que construir a sua marca, vai ter que organizar, vai ter que... Então, assim, gente, o pessoal que está ouvindo aqui, organização serve não só para a vida profissional, mas para a vida pessoal, para tudo, aí é uma dica prática também, não tem como fugir. As pessoas que me ouvem que dizem assim, ah, eu sou muito artista, ah, artista não sabe... Artista não sabe se organizar, eu gosto de viver da minha arte, não sei o quê. Vai procurar ajuda, gente, vai procurar curso de produtividade, organização, vai procurar o que quer que seja, mentoria, coaching, o que você quiser. O aluno da Rede, lá no nosso site, tem os nossos alunos, né, que aprenderam o método comigo, a de organização, então, assim, procura lá no site da Like, a gente tem uma página só com indicação de criador de conteúdo. E a gente tem muito aluno, Carol, que está ajudando as pessoas só a se organizar, tipo, não ajuda a pessoa... A gerir. É, a fazer, ou não, né, não é o problema, a pessoa é artista, a pessoa já é um produtor de conteúdo, mas ela não quer mais, ela quer sair dessa escravidão. Então, eu tenho tido feedbacks de alunos que estão servindo para isso mesmo, né, não gosto de falar essa palavra, mas, ai, eu sou tipo um coach de conteúdo, porque eu ajudo a pessoa a organizar as ideias, e ela programa o próximo mês, daí ela fica, nossa, ela fica relaxada, porque a ansiedade, ela também tem um fruto no caos, né, quando a gente não enxerga o trajeto, quando a gente não enxerga o... quando a gente vê um emaranhado, aquilo nos dá uma ansiedade muito grande. É uma paralisação, a gente paralisa, né, quando a gente vê o caos. E aí a gente vai buscar dopamina em outra coisa, aí a gente vai buscar dopamina em outra coisa, a gente vai buscar dopamina, comprando, comendo, fazendo... Bebendo. Bebendo, entendeu? Porque a gente vai buscar uma satisfação que se a gente olhar para aquele novelo, a gente sofre, né? Então a gente vai fazer o movimento compensatório. É. Você sabe que tem várias alunas minhas, de marca pessoal, que é o curso que eu mais tenho contato com as alunas, que dizem assim, ah, eu me aproximei de você porque eu preciso desse lado que você tem, que é justamente esse lado virginiano, né? Elas me chamam de virginiana. E olha que atualmente eu nem me considero, assim, uma virginiana convicta, raiz não. Acho que já passei dessa fase, depois dos 40, as astrólogas, e minhas alunas são astrólogas, várias dizem que a gente começa a viver muito mais o ascendente. E eu estou vivendo, acho que, muito mais a época do meu ascendente, que é a criatividade, a liberdade de expressão, a liberdade criativa. Então, eu sinto muito isso, assim, eu estou muito sem o meu lado virginiano, assim, atuando, né? Mas não deixo de ter uma bagagem de uma vida inteira, de ter sido muito organizada, planejada, metódica. Hoje, até, acho que até a equipe se estressa mais comigo porque a liberdade criativa está predominante. Então, às vezes, eu atropelo porque eu quero botar aquele... Quero fazer aquilo, quero botar aquele post. Eu estou priorizando mais inovação, então, eu estou muito flexível com as minhas coisas. Mas aí, eu acho que entra o que você falou, que é muito legal, que é assim, ah, eu tenho dois posts programados por dia, um por dia, não importa. Hoje, eu estou com dois, né? Uma programação de dois. Há pouco tempo, eu fazia um por dia só. E aí, se der vontade, se for visceral, se vier de dentro, e eu estou ali, aquilo passa a ser um prazer e não um fardo. E é isso que eu falo. Esse planejamento e essa programação faz com que a atividade de produzir conteúdo, que virou praticamente, assim, uma atividade obrigatória em qualquer negócio hoje, é igual você ter finanças, marketing, logística. É tipo cozinhar, né? É tipo cozinhar. Vai cozinhar todo dia e ter aquela obrigação de fazer o almoço. Chega uma hora que tu está, mesmo que tu ame cozinhar. Agora, se tu cozinha só quando tu te inspira, quando tu viu uma receita, quando tu comprou uma coisa, quando tu tem... Aí é prazer, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Sim, sim, com certeza. Então, acho que essa é assim, das dicas práticas, é a principal para reduzir a ansiedade. Esse planejamento, organização e equipe, né? Num próximo passo, para quem já tem dinheiro para investir. E olha, o melhor dinheiro, gente, o melhor dinheiro gasto, assim, com você ter logo uma pessoa para te ajudar com essa parte de mídias sociais, uma assistente virtual. Eu falo isso para a minha galera, eles me perguntam, qual é a hora de contratar, de ter alguém? Eu falo para eles que eu contratei mesmo quando eu não tirava salário. Eu pagava assistente virtual, isso desde que eu comecei. Eu tive uma assistente desde que eu comecei. Por quê? Porque aquilo, de certa forma, me permitia respirar e abrir novas frentes para o meu negócio. Mas, enfim, isso é o caso de cada um. Agora, tem a outra dica, né? Que aí eu queria ver com você, dessa questão mais emocional, de mentalidade, do desenvolvimento pessoal. Porque quando a gente está nesse meio de empreendedorismo digital, mais ainda do que o empreendedorismo tradicional, é inevitável a gente se comparar. E a gente olhar para o lado. E aí, o que você faz, Rejane? Como é que é nos teus bastidores aí? Você tem alguns rituais para lidar com essa sensação de ansiedade que vem dessa comparação do digital? Como que você faz? Então, Carol, eu medito desde guriazinha, né? E a meditação é uma coisa que me ajuda demais, assim. Não precisa, é dez minutos por dia que eu paro, respiro. Agora, comprei esse relógio da época que ele me manda parar e respirar durante o dia que eu estou achando ótimo, entendeu? Ah, o meu também. Eu só não estou obedecendo, mas ele manda. Eu obedeço, eu obedeço. Estou obedecendo? Eu tenho que reativar o meu aqui. É, eu sou bem obediente, né? Se o negócio, eu boto o negócio, tem que tomar o suplemento, tem que fazer. Eu faço. Então, e aí eu estou, porque às vezes, claro, né? Ai, hoje eu não meditei. Ah, mas estou cansada, agora vou dormir. Não pode. Tem que fazer a respiração e a meditação começa com a respiração. Você medita à noite ou de manhã? De manhã. De manhã. Quando acorda e você é consistente, Regiane? Sim. É porque assim, ó, eu faço, eu treino também, né? Eu treino todos os dias. Quando eu fico sem treinar, Carol, eu começo a não dormir direito, eu começo a ficar irritada, eu começo a ficar com dores no corpo. Então, assim, o treino pra mim é, né? O que que você faz de treino? Eu faço treino HIIT e eu faço funcional. Todos os dias. Todos os dias. Quanto tempo? Estou eu aqui curiosa. Meia hora. Meia hora. É, não é tipo duas horas, não. É meia hora por dia. Vinte minutos, às vezes. Ontem ainda me atrasei e eu faço personal pelo WhatsApp, tá? Ela me liga, tem o tripézinho ali, tem o meu tatamezinho ali e eu faço. Ou antes, depois do, ou antes do treino, se eu tô um pouquinho mais adiantada, eu faço a minha meditação, o meu alongamento, o meu yoga, também não passa de dez minutos, dez, quinze minutos, ou depois. Você faz todo dia, o treino e depois a yoga. Exatamente. Às vezes, eu faço uma aula longa de yoga. Aí, eu faço uma aula de uma hora, uma hora e meia, mas aí, eu faço com o professor. Online. Faz online. Olha só, gente, que mundo é esse que a gente tá vivendo? É tão bom, gente. Economiza tempo. E eu já fazia antes, tá? Não foi por causa da... A única coisa que eu não avengei, o jeito de fazer online, é fazer a unha. Mas eu adoraria. Faz que nem eu, Rejane. A Dery, eu tive que aderir, quando eu vim morar em Portugal, a essa unha de gel, porque... E eu falo mesmo, a estética eu aprendi a gostar depois, mas eu fiz pela economia de tempo. É, não, eu faço vários... Pra mim, foi tudo de bom, o fato de eu ficar um mês aqui, tranquila. Todo mundo fala que são três semanas, o meu eu fico um mês, e fico sem ter que ir toda semana, assim. Ah, eu vou tentar fazer, mas as minhas unhas... Ah, e eu boto cílios por economia de tempo também. Ah, eu achei fantástico quando eu botei cílio. Eu quero botar de novo. Economizo muito tempo. Você acorda pronta, né? Essa coisa. Dá até pra fazer um histórico do café da manhã, né? Não precisa nem do filtro. Não. Olha, mas assim, sem dúvida, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz, né? E eu faço terapia também, amiga. Também faz a terapia, eu ia falar isso. É, 25 anos de terapia. Agora, eu dei uma pausa. 25. Eu tô fazendo há um ano, quase. Agora, a terapia começou junto com o yoga, assim, né? Tô amando fazer também. Eu tô numa terapia muito legal, se alguém quiser conhecer, chama terapia do esquema. Porque eu fiz terapia, daí eu me botei em alta, falei assim, ah, eu tô esquecendo a consulta, não tô, sabe? Ah, não tô mais. E foi, tô bem. E fiquei dois anos, quase três anos, sem fazer terapia. Aí, chegou o momento, tive, acho que até por causa da ansiedade, até a questão do digital. E agora comecei a fazer, faz uns quatro, cinco meses, uma terapia do esquema. E ela é bem legal pra pessoas rápidas, porque ela é uma terapia que tem começo, meio e fim. E objetivo, entendeu? É tipo um coaching, um processo... É, ele é tipo um coaching. Ele é pra identificar os esquemas emocionais da infância, identificar quando a gente se coloca, né? Quando a gente revive esses esquemas na vida adulta, porque quando a gente revive eles, a gente é aquela criança, só que numa situação que deveria estar um adulto. E tá super em alta, criança interior, porque funciona muito. Nossa, gente, eu descobri cada coisa, muito incrível. E é muito rápido, porque assim que você se recoloca, assim que você entende, se recoloca, você faz uma vivência emocional pra aquela criança amadurecer naquele ponto específico, sabe? Então, achei bem importante. E essa questão da comparação, eu trabalhei bastante nessa, na terapia, porque quem se compara é a criança, não é o adulto. Verdade. E aí, a gente não tem, quando a gente tá ali nesse processo de comparação, a gente não tem as ferramentas que a gente tem de adulto, porque a gente é a criança e a criança não tinha ferramentas emocionais pra se comparar. Então, ela fez todo... Ah, eu posso te dizer, assim, que pra mim foi um divisor de águas, assim, sabe? Porque realmente fiquei muito mais centrada no que eu sou. Se vem algum momento, assim, alguma coisa de comparação, eu olho pra mim e falo, prefiro eu. Não, isso é incrível você estar falando isso, porque a gente vai e volta, vai e volta, e cai no bom e velho autoconhecimento, que gera autoconfiança, que gera autoestima, né? Então, puxando aqui Brasa um pouquinho pra minha sardinha, e eu falo isso com convicção, porque acredito no trabalho de marca pessoal, acaba que esse trabalho de marca pessoal me ajudou muito. Porque quando você encontra a sua essência mesmo, e você sabe quem você é e quem você não é, a comparação, ela perde muita força, ela se dilui muito. Ela enfraquece no límbico. Ela enfraquece no cérebro límbico. Exatamente, minha amiga. Você botou o nome da cientista e do marketing digital. E eu super recomendo, assim, todo mundo que está com alguma exposição, que está buscando visibilidade, autoridade na internet, encontrar o mais rápido possível, assim, quais são os seus pontos fortes, qual é... Você quer ser reconhecida pelo quê? O que que você é, o que que você não é? Que, no fundo, é um trabalho de identificação da sua marca pessoal, e depois você começa a agir de forma muito congruente. É uma libertação, sabe? E eu vejo isso, assim, essa transformação pessoal, apesar dela ser uma transformação pra business, né? Quando você olha o curso de marca pessoal, e quando eu faço... Não tem business e pessoa, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, business e pessoa, exatamente. Mas quando a gente tenta vender isso pra fora, né, pro mercado, a gente posiciona como um negócio que vai ajudar a se posicionar, a trazer cliente, né? A pessoa aumentar a receita dela. Claro, porque é isso que as pessoas querem, mas no fundo, elas descobrem, e isso eu tenho tido muitos feedbacks, assim, incontestáveis, que a pessoa entra buscando isso e ela tem um efeito colateral incrível que ela tá valorizando mais. Então, é assim, ela entra no curso buscando uma coisa, quando ela sai do curso, ela fala pra mim que o que mais fez diferença foi a transformação pessoal. Porque ela consegue, hoje, fazer escolhas com muito mais facilidade, consegue dizer não, tá com uma autoconfiança muito fortalecida, se expressa melhor. é reflexo disso, né? Não é? Sim, sim, exatamente. Não dá pra separar, né? Não tem duas vidas, vida pessoal, vida profissional. Somos a mesma pessoa na mesma vida. Então, fica, assim, o convite mesmo pra quem tá nos ouvindo de pensar nisso, né? Qual é a marca que você tá construindo e deixando, porque isso dá uma liberdade existencial, emocional, e a pessoa brilha mais. Eu percebo isso, ela começa a brilhar mais, né? Ela fica mais, ela fica mais consistente no que ela faz, porque ela não oscila muito. Ah, o concorrente tá fazendo isso, o coleguinha tá fazendo isso. Aí, quando você vê, a pessoa perde identidade o tempo todo. Ela vai e volta, vai e volta, no que não é, uma coisa que você vê que não é a cara dela. É. E o contrário também é verdadeiro, sabe, Carol? A gente é influenciado pelas pessoas que a gente admira, mas a gente também é influenciado pelas pessoas que a gente não quer ser. E aí, às vezes, também, isso não pode acontecer. Tipo, ah, eu quero fazer uma coisa, mas aquela pessoa que eu não acho legal, ela fez também. Aí você deixa de fazer, porque você tá sofrendo a influência dela, né? Olha, que ótimo ponto de vista, né, que você trouxe. Maravilhoso. Dá um exemplo, acho que a gente podia ir fechando aqui, mas o nosso papo que tá incrível, eu não quero largar nunca mais. Eu nem sei o nome que eu vou dar nesse episódio, porque a gente falou de tantas coisas boas, no final eu decido, né? Eu comecei falando de pegar a bode do digital e a gente já deu tanta dica aqui, né? Mas acho que a ansiedade é legal, se bem que tu vai falar com uma outra pessoa. Não, mas na verdade a temporada toda eu quero falar sobre isso. Eu quero falar desse fortalecimento que a gente tem que ter, né, de mentalidade como pessoa, emocional, pra gente persistir nesse mundo digital. Porque, a meu ver, vale muito a pena persistir. Tanto da parte de negócios, quanto mesmo de realização, de autoexpressão. E aí você tocou num ponto que eu queria que você desse até um exemplo que você falou. Vou te dar um exemplo. um exemplo bem assim, né? Eu disse, meu marido tava filmando e aí eu entrei no carro e mostrou a marca do carro. E aí ele me deu, porque ele que tava filmando eu falando nos shows, e aí eu peguei e olhei assim, não, vou gravar de novo porque eu não quero que apareça a marca do carro. Aí ele falou assim, por quê? Daí eu falei assim, cara, porque eu não gosto dessas pessoas que postam a marca do carro. Ostentação. Ostentação. Eu não gosto da ostentação. Daí ele disse, mas você não tá ostentando. Tu tava falando e apareceu a marca do carro. Aí ele veio com esse assunto. Olha só, as pessoas que fazem coisas que você não acha bonito, você não pode achar que você tá fazendo igual e aí você tá sendo influenciada a não fazer uma coisa porque as pessoas fizeram. Então eu acho que tem que ter um limite pra isso, entendeu? A famosa crença limitante. É o meu carro, entendeu? É o meu carro. Eu não vou fazer uma foto, eu não vou fazer uma foto da minha bolsa, eu não vou fazer... A intenção não é essa, mas eu tenho uma bolsa, eu tenho uma escolha, entendeu? E se ela aparecer em alguma cena, não é isso que vai fazer, sabe? Então aí a gente gerou essa discussão. Eu acho que as pessoas não conseguem discernir o quanto uma pessoa tá fazendo pra mostrar e quando uma pessoa não está fazendo pra mostrar. Eu falei, acho que a pessoa não consegue. É o famoso preconceito ao contrário, né? Que a gente fala. É, exatamente. E tem muito no mundo, né? Essa polarização do mundo tá muito em função disso. Quem sofre preconceito começa a jogar o preconceito de volta pro outro lado e eu acho que é um ótimo exemplo esse pra gente pensar e pra gente trabalhar nas nossas crenças limitantes. Influência daquilo que você não gosta, sabe? Eu sou essa pessoa também. Eu não gosto desse lado ostentação do marketing digital. Mas eu acho que quando você tem a segurança por dentro, de novo, é tudo interno, né? Quando o exterior tá refletindo um interno bem trabalhado, a gente começa a se libertar também disso. Ué, mas qual o problema? Esse é o meu carro, esse é o vinho que eu tomo, essa é a minha sala, né? E aí fica tudo bem, porque se você tá bem com aquilo, se você tá praticando a sua verdade, como se diz muito, virou clichê, né? Você tá vivendo a sua verdade, praticando a sua verdade, tudo fica muito mais leve. Eu acredito muito nisso também, mas, obviamente, eu também tenho que estar vigilante. Eu me vigio, porque a minha crença bate, ela bate de vez em quando. Mas a gente não é feliz, também é uma coisa que eu trabalhei na terapia, a gente não é feliz se a gente vai por caminhos, Carol, que a gente violenta as nossas crenças, né? Então, a gente... E isso, embora a gente... Ah, isso vai dar dinheiro. Sim, mas se eu fizer aquilo que dá dinheiro, mas me violenta, né? Aí também a gente chega... Porque você não vai ter o equilíbrio que você espera. Então, eu acho que esse é um... E não dá muito certo, assim, né? A crença, eu acho até que quando ela é limitante, a gente consegue trabalhar pra ela virar uma crença fortalecedora, enfim. Ressignificar. Mas quando vai contra os nossos valores, que é uma coisa muito mais cristalizada dentro da gente, aí eu acho que... Eu já passei por experiências em que eu me saboto. Se eu tentar fazer alguma coisa que vai contra, eu me saboto. Já aconteceu com você? Você faz, aí você começa a pensar assim. Ai, meu Deus, mas eu já tô até vendo aquele comentário, já tô até vendo aquele direct. E aí acontece a tal da profecia autorrealizável. Você começa a pensar tanto naquilo, que acontece. E energeticamente, a gente começa a sabotar. E você tá preocupada com aquilo, então você vê, né? Porque se você tá livre, leve e solta, você nem lê o comentário, nem entende, nem... Olha, Júlio, aconteceu até de eu ler um comentário e entender errado. Eu entendi em cima daquilo que eu já tava preparada, entendeu? A pessoa tá te reiterizando e você tá tipo assim, que legal, agradecendo, porque é um elogio. Olha que glória, não é? Isso é glória, sabe? Ai, obrigada, entendeu? Tipo assim, nossa, mas ela foi tão maldosa contigo. Ai, eu tava tão feliz que eu nem entendi. Ai, que perfeito. E a gente já podia puxar um outro tema pra gente finalizar. Ah, Rê, a última pergunta pra você que eu sei que você já falou sobre isso, eu por acaso nunca falei sobre isso na rede social, que é como lidar com haters. Talvez eu não esteja ainda numa fase que tô sofrendo muito ataque de haters. Tem uma comunidade bem legal comigo, assim, que é bem gentil e que me poupa bastante. Eu não sei o que eu faço, mas comigo as pessoas não são tão gentis. É, não, é, e talvez porque também você tá no YouTube e o YouTube há muito tempo e o YouTube é um lugar mesmo que o povo desce o pau ali nos comentários, né? Eu vejo que é um lugar mais de hater. É, não, o que acontece, no Instagram as pessoas têm uma identidade mais forte, então a pessoa não vai no teu post te agredir porque você pode entrar lá e ver quem ela é e você pode fazer coisas contra ela. No YouTube não é assim que funciona, muito pouca gente tem canal, é uma, é tipo assim, menos de 1% do usuário são alguém dentro do YouTube, o que é diferente no Instagram. No Instagram o povo não dá as caras. É, no Instagram exatamente, ou então, assim, eu tenho algumas pessoas haters que não têm cara no Instagram e elas entram lá pra fazer, pra falar crueldades ou pra fazer algumas coisas, mas elas são perfis fakes. E no YouTube, no YouTube quase todo mundo não tem, né, só o Gmail e tal, então assim, muita gente não tem vídeo e tal. Então, nossa, eu já ouvi no YouTube assim, a pessoa entra no meu vídeo assim, que cara de puta, umas coisas muito cruéis, assim, sabe? Sim, mas isso na live acontece direto, quando você faz live acontece, os malucos? isso eu nem considero hater, eu considero gente doida mesmo, aí eu paro no meio da live assim, falo, ai gente, peraí, que tem um cara falando pornografia ou qualquer coisa aqui, peraí, deixa eu bloquear essa criatura. E tem as pessoas que realmente, os haters, haters, eles são pessoas, né, toda teoria fala sobre isso, eu não estudei muito sobre o assunto, mas são pessoas que no fundo querem atenção e você vê a diferença que tem um pouco ali ou de carência, ou a pessoa realmente quer que você reaja, então ela faz tudo pra você reagir ou ela vira uma, se diz uma big fan, ela manifesta, né, uma aproximação dessa forma e aí ela estabelece algumas expectativas de proximidade que não existem numa rede social, ah, que você é muito isso, muito aquilo, muito aquilo, te idealiza num grau e aí depois ela te convida pra uma coisa, isso, aí ela te convida pra uma coisa pra fazer uma live aí porque você não topa, porque você não aceita, porque você não respondeu direct naquele dia, ou porque você deixou no vácuo, e gente, pelo amor de Deus, né, nós aqui, tava falando com a Rê, somos mães, donas de casa, temos um negócio, uma equipe pra cuidar, e podemos dizer não, às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente não quer, às vezes a gente, né, enfim, e podemos dizer não, exatamente, e temos que dizer, porque muitas vezes você dizer sim pro outro é tá dizendo não pra sua estratégia, né, pro seu dia a dia, que o dia é finito, o tempo é finito, então fica aí, mas o que que você faz? Eu só bloqueio, porque ninguém merece ficar com uma pessoa se destratando dentro da sua casa, né? Qualquer pessoa que vai no meu post e dizer não argumentar e ofender o interlocutor, que no caso sou eu, ou alguém da minha audiência, bloqueio na hora, eu nem penso assim, às vezes eu nem respondo, ou às vezes eu dou uma resposta se aquele hater fez alguma coisa que vai ser útil pra quem vai ler a minha resposta, sabe? Ah, boa, é. Isso também, pelo menos tem um motivo pra gente não bloquear aquela pessoa, porque, né, ofensa é um negócio que eu não tolero, então a minha vontade é, tipo, expulsar imediatamente e isso, eu não considero isso de uma divergência de opinião, porque quem vem ofendendo, né, dentro do território da pessoa realmente não tá afim de discutir opinião, ela tá afim mesmo de causar e causar um mal-estar emocional na outra pessoa que tá ouvindo, porque nunca é bom, né, somos seres humanos e, mas pelo menos a gente, às vezes, encontra um motivo, eu confesso que eu não tenho muita paciência de tentar reverter, porque há quem diga, né, no mercado que, ah, o hater só tá querendo carinho, atenção, então, tenta reverter, o legal é você reverter, o hater virar um fã, eu não sigo muito essa linha, não. não, não, se o cara se presta pra fazer isso, eu nem quero um fã desse, é aquela frase, né, que dizem que é do Nelson Rodrigues, dos idiotas, do gente burra, eu quero só as vaias, né, e distância, atualmente. É, exato, e a unanimidade é burra também, que é do Nelson. É, também é dele, também é dele. Então, não tem como, não tem como você agradar todo mundo, eu acho que essa é uma ótima frase pra gente terminar, né, Rê? É, a unanimidade é burra, a gente não vai agradar todo mundo, vai ter gente que vai vir no seu post e vai dizer assim, você não precisava ter feito esse post, você não deveria ter feito esse post, aí tu vai dizer assim, olha, ainda bem que tem, alguém que pensa que eu não deveria, porque sinal que eu deveria, né, que a unanimidade é burra. Isso, e mais, ainda vai ter gente que não é nem sobre o conteúdo, é, tipo, não gostei da sua blusa, os seus óculos estão caindo muito mal, seu batom tá te deixando pálida, nossa, eu já ouvi cada opinião. Nossa, amiga, postei uma foto de maior esses dias. Eu amei sua foto de maior, Rê, parabéns. Nossa, a minha foto de maior, assim, perdi uns 500 seguidores. É mesmo? Eu achei que ia bombar, Rê, porque você tá tão linda. Não, a foto bombou, aí que tá, vê que coisa louca, a foto bombou, muito comentário, muito like, mas eu perdi uns 500 seguidores naquele dia, inclusive, aquele dia eu perdi mais seguidores do que eu ganhei. E olha que louco, e aí, veio umas pessoas, ai, não entendi porquê do maior, não entendi porquê, sensualizando, gente, a pessoa precisa entender. E o maior é realmente a prova de que a unanimidade é burra, e que não é unanimidade. Exatamente. Olha que maravilha, e eu tô ensaiando aqui uma foto tipo essa sua, porque eu achei o máximo, eu acho que você tá de parabéns mesmo, a gente tem que tentar fazer o que a gente tá com vontade, sem ofender ninguém, se a gente não tá ofendendo ninguém, tá dentro do nosso perfil do Instagram. Eu te vi uma vez também com uma toalha branca na cabeça e uma toalha no corpo, e eu falei, uau, que coragem da Rê, quero fazer também, ainda não tive coragem, mas uma hora eu faço. Não sei o que que me deu naquela hora, você quer saber, eu vou fazer um, eu, sabe o que me deu naquela hora, eu lembrei, eu tava de toalha e eu tive a ideia de um Reels, aí eu falei assim, ah, eu já vou dar uma gravada aqui pra eu não esquecer, porque às vezes eu esqueço, às vezes me manda o áudio também. E aí eu peguei e falei, ah, quer saber, eu vou fazer assim. Tão bonitinho, eu vou postar, tipo, vou postar. Olha, essa autenticidade eu gosto, assim, e digo mesmo lá no curso de marca pessoal que as pessoas estão confundindo muito. Autenticidade com falar tudo que dá na telha, autenticidade com falta de educação. O que eu acho péssimo é você dar uma de autêntico e ir lá falar tudo que dá na telha. A gente não tem que falar tudo que dá na telha, né? Tem coisas que a gente pode guardar pra gente, porque se não a nossa rede social ao invés de ser um lugar produtivo, construtivo e agradável, vira um palco de discussão, de confusão, Palco de polêmico o tempo todo. Tem gente que gosta, né? Vai, eu não gosto. Isso tem um preço emocional, um preço psicológico que eu pessoalmente não banco. Mas essa autenticidade... Tem que agregar, né? Tem que agregar. E essa autenticidade de tipo, cara, eu tô aqui, né? E não vejo problema nenhum e tô bem com isso, essa eu acho o máximo. Tem gente que critica muito pessoas agora da... mais velhas, né? Da famosa maturidade que tá bombando. E a gente tem algumas senhorinhas aí sendo influenciadoras, blogueiras, criadoras de conteúdo que estão fazendo coisas incríveis, né? Eu adoro, gente. Eu adoro elas. Elas são maravilhosas. E tem gente que fala, meu Deus, essa daí não se enxerga, essa daí resolveu virar jovem, essa daí... E eu falo, caramba, cara, se você tá afim de bancar isso, emocionalmente falando, porque vai vir hater, vai vir confusão. Mas se você tá bem pra bancar isso, faça. As minhas alunas perguntam, eu faço? Aí já tem aquela pergunta assim que elas fazem, e política? Às vezes eu fico entalada, tenho vontade de falar, faço? Aí eu falo, ó, eu digo assim, não faria, né? Assim como... Eu não falo, cara. Eu adoro política e eu não falo, mas eu não falo por uma simples razão, porque as pessoas são muito mal educadas, elas não aceitam que você tenha um ponto de vista, ninguém vai ali contribuir sobre política, e eu preciso trabalhar e não me incomodar. ninguém quer debater no fundo, né? A pessoa quer é ter razão. Ela quer ter razão. Então, por que você vai postar política num negócio que é tua fonte de renda, né? Que te traz cliente, que é tua vitrine profissional. Então, eu também defendo essa mesma tese. Você pode ter as suas convicções e se você quiser surfar eventualmente aí também em umas pautas mais polêmicas, escolhe uma outra coisa. vai falar do Big Brother? Tanta gente falou do Big Brother, eu não consigo porque eu falo, eu não vou falar só pra surfar porque eu não assisto nada, eu não acompanho nada. Então, eu falei, tô fora, não vou falar. Eu assisti no começo quando tava a Carol Concavo e me chamaram lá na Jovem Pan pra falar sobre isso, né? Daí eu peguei uns resumos ali, peguei um monte de resumo do Big Brother e estudei. Mas depois que passou isso, aí eu nem vi mais. É, do ponto de vista de conteúdo, faz parte ali, né? Você surfar essas pautas e criar paralelos com os universos. Falar a gente do momento. Eu só não faço porque realmente não tem nada a ver comigo, pelo menos não teve até hoje porque não é um programa que eu gosto. Talvez se tiver alguma polêmica com Friends, que eu assisti tudo a vida toda, eu vou querer ser assim uma defensora, aquela fã da primeira fila que vou lá me manifestar e dane-se se eu vou perder milhares de seguidores. Não é não, Rê? Eu adoro Friends também. Eu também adoro Friends. Amiga, descobrimos mais um ponto aqui de identificação. Olha, que delícia, eu vou ter que encerrar. A gente já está aqui quase uma hora conversando, foi maravilhoso voltar aqui ao podcast, nesse bate-papo que também está indo para o YouTube, com você, batendo um papo gostoso e descontraído. Sem falar de muita coisa técnica, a gente acabou entregando várias ideias, várias dicas. Eu gosto de várias estratégias. Várias estratégias, mas a ideia era bater papo e trazer gente sensata, gente inteligente. Eu gosto de trazer gente sensata, gente inteligente e gente que é animadora e que faz as pessoas que estão do outro lado se sentirem, sentirem que é para elas também. Porque eu acho que tem um outro lado no nosso mercado que está acontecendo muito de você fazer as pessoas comprarem fazendo elas se sentirem, sei lá, um merda. Vou falar uma palavrão mesmo, porque se você não comprar, você é um merda. Tipo, essa coisa mais agressiva de despertar um gatilho de eu estou fora, eu sou a pior pessoa do mundo se eu não tiver dinheiro para comprar isso, se eu não tiver dinheiro para fazer esse curso, essa mentoria, esse também estou fora, porque a pessoa tem o tempo dela, ela tem o tempo dela e se ela precisar daquela ajuda, daquela solução, eu tenho alunas que economizaram a quantia e eu respeito tanto, eu honro tanto isso, de um lançamento que eu fiz para o outro, porque na época não tinham como realmente pagar e no próximo lançamento, custou, ela até falou, eu sabia que ia aumentar, custou 500 reais mais caro, que eu aumentei de uma... E ela economizou a quantia e entrou, e entrou super feliz, honrada, e estava lá, porque preferiu não se endividar e eu prefiro, prefiro até que não se endivide, não faça nenhuma loucura. Ah, eu também, eu também, nossa, eu espero um pouquinho, eu até digo assim, ai gente, se você está num momento que você não tem cento e poucos reais por mês, que eu fiz curso, eu mei o curso e que vai ficar muito difícil para você, espera um pouquinho, guarda uma parte. Guarda, se organiza. É, porque, né? Prioriza, né? Se for importante, você vai priorizar. Não compra a brusinha, né? É, exatamente. Ou para de ir a restaurante, porque tem aquelas pessoas que nunca tem dinheiro, mas não para de ir a restaurante também. Tem a hipocrisia, né? Do não tenho dinheiro agora, não posso pagar agora, não é bem assim. É, e às vezes, às vezes a pessoa bota a culpa do não ter dinheiro, mas o que ela não tem é disponibilidade para sentar ali e dizer assim, vou sentar e aprender isso. É verdade. Isso acontece muito comigo, né? Às vezes eu quero comprar um curso, daí eu penso, não vou comprar agora, porque eu não vou fazer. Não vou fazer. É isso aí. Então, mas está ali na lista, né? Uma hora eu vou... Maravilhosa, arrasadora, obrigada. Um beijo, beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse papo, e agora vai lá no Instagram da arroba Rejane Toigo, vai no YouTube da Rejane, explora tudo, vai no Instagram dela, segue ela, e não esquece de deixar seu comentário aqui, por favor, não esquece de deixar um direct, dá um feedback, vai lá no Instagram, fala para mim se você gostou, se tiver no YouTube, deixa um recado aqui embaixo, porque no podcast a gente não tem esse feedback instantâneo, né? Então a gente pede para mandar um direct. Querida, um beijo muito grande. Um beijo, meu amor. Até o nosso encontro presencial, se Deus quiser. Ai, Lisboa, de preferência. Lisboa. Beijo. Tchau. 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 Tchau.